10 horas e 19 minutos, agora a gente fala sobre saneamento básico, porque o Instituto Trata Brasil divulgou o ranking de saneamento básico anual e Campinas está em uma posição boa, é uma das três cidades mais populosas do Brasil que atingiram a meta de universalização do saneamento básico para toda a população. Está ali ao lado de Maringá e São José do Rio Preto, no topo desse ranking do Trata Brasil, um ranking de 100 municípios, e a gente vai conversar agora sobre esses resultados com a professora da PUC Campinas, Laís Almeida, que é especialista em saneamento e meio ambiente. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo? Primeiramente, eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre quais motivos levaram a Campinas a ter esse desempenho, porque aqui, segundo o ranking, estou com ele aberto aqui, Campinas deu um salto expressivo em relação ao ranking do ano passado, quando estava na vigésima primeira colocação, agora está na terceira colocação ali, empatado com Maringá e São José do Rio Preto, que são as duas primeiras, mas por critério de desempate, está em terceiro. Mas foi um salto expressivo de 18 posições, sendo a cidade com mais de um milhão de habitantes mais bem colocada neste ranking. Por que Campinas se destaca, então? Sim, na verdade, eu sempre comento que quando a gente fala sobre saneamento em Campinas, é como se a gente saísse do Brasil e fosse para um outro país, porque de fato, o tratamento que a gente tem aqui no contexto da distribuição de água tratada, coleta e afastamento, e depois tratamento de esgoto, são feitos com excelência e você vê sempre a companhia de saneamento investindo em novas tecnologias, formas novas de tratamento, membrana de ultrafiltração, que é um tratamento avançado de efluente, que você consegue, inclusive, realizar o reuso desse efluente. Então, a gente vê, por exemplo, aqui em Campinas, o corpo de bombeiro sendo abastecido por água de reuso, vindo diretamente da estação de tratamento de efluentes, porque é muito interessante, muito legal. A gente vê que, de fato, o município se empenha em fazer avanços, investimentos no contexto do saneamento, tendo em vista que quando a gente investe no saneamento, a gente economiza em saúde e outros aspectos. Então, a gente viu, nos últimos anos, várias estações aqui em Campinas sendo inauguradas. Então, a gente viu, de fato, que esse investimento foi realizado. E agora, colher os frutos e continuar esse investimento, para que não apenas o tratamento, a água tratada, mas também o efluente, que às vezes a gente fica muito focado nesse índice, inclusive, em visualizar o contexto da potabilização da água, do atendimento da população com a água tratada. Mas o efluente, a gente sabe que também é muito importante, inclusive para os municípios aqui ao redor de Campinas. Inclusive, isso foi o tal do critério do desempate. O tratamento total de esgoto, Campinas ficou com 80%, atendimento total de esgoto, 95%, atendimento total de água, 99,6%, bem perto ali de Maringá e São José do Rio Preto. Então, só nesse outro aspecto que ainda é preciso melhorar, isso também exige muitos investimentos. O que precisa ser feito na prática? São mais estações de tratamento de esgoto? Como melhorar essa situação? É mais também canalização? O que precisa ser feito? Então, quando a gente vê o índice aqui de Campinas, a gente tem a coleta e afastamento, né, de 95,89%, e disso é tratado 80%. Então, a gente vê que do coletado ainda uma parcela pequena acaba sendo lançada nos corpos hídricos superficiais sem tratamento. Isso ocorre muitas vezes até no contexto da urbanização não ter o planejamento ou algumas ocupações em locais que não conseguem ser atendidos pela rede de coleta ou mesmo pela exceção de tratamento que já existe no município. Então, a gente tem essa questão, esse monitoramento até o zoneamento, o planejamento do município, ele tem que levar em consideração o contexto da rede, conseguir atender aquela população. O que a gente vê, além disso, né, no contexto do efluente, é que ainda que pequena parcela, a gente ainda tem algumas propriedades rurais que eventualmente elas passam o tratamento, pode até ser de forma adequada, só que a gente não consegue ainda inserir essa informação no sistema. Então, demanda um pouco de trabalho mais manual mesmo, de fazer o levantamento dessas informações e verificar como é que está sendo realizada essas soluções alternativas, escaneamento rural, para a gente conseguir levantar aí e fazer análise. Se o pessoal que não está sendo coletado, esse efluente, o que está sendo feito, né? Então, isso também, falando no município, né, de um milhão de habitantes, é um trabalho também bem demorado. É, Campinas, esses dados, né, são de 2022, do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério das Cidades. Então, mas eles levam tempo para serem compilados, por isso que o ranking saiu esse ano com resultado, com esses índices de 2022. É assim mesmo, só para explicar para o ouvinte, para deixar bem claro. E aqui um outro índice me chamou atenção, professor, a questão da perda na distribuição. Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, tem 3% só de perda, 3,29%. Campinas é uma das cidades com menores índices, a quinta com menor índice, mas eu achei o índice ainda um pouco expressivo, 20,19% é uma quantidade, então um quinto da água que Campinas distribui é perdida no caminho, é basicamente isso? A gente pode ter perdas tanto na distribuição, então a gente tem algumas perdas que são virtuais, que a gente não consegue visualizar por problema, mesmo nas redes que são antigas e que a gente ainda não tem o controle total da pressão, mas algumas perdas são por ligações irregulares, então eventualmente alguns locais, então algum bairro que não é planejado e não está adequado, ele acaba fazendo a ligação direto ali na rede e fazendo o consumo não mensurado. Então a gente tem esses dois tipos de perda, também tem perda em manutenção, então às vezes a gente vê ali na nossa rua tendo aquele vazamento, por isso sempre a importância de ligar para a companhia de saneamento e avisar, porque aquela água ali, ela foi tratada, então foi gasto, valor para você fazer a potabilização dela, ela acaba sendo perdida e não vem depois ali como renda de novo para a companhia de saneamento. Então isso acaba encarecendo o serviço, a gente tem que ter esse contexto. Só que a perda, a gente vê por exemplo o município de São Paulo, capital, é mais de 30% de perdas na distribuição após tratamento. Então a gente vê que de fato, no Brasil de forma geral, a gente tem que melhorar muito a análise, o acompanhamento das redes de saneamento para evitar que ocorra essas perdas, para momentos de crise hídrica, por exemplo, que ocorreu, a gente não sofrer tanto. É uma alegação, até popularmente dizem, é que a gente tem, principalmente nesses municípios mais antigos, uma tubulação muito antiga, por isso tem muitos vazamentos. Isso procede? É, muitas vezes sim, porque quando foi feito, às vezes muitos municípios, não Campinas, porque Campinas tem uma boa visualização de onde passam as redes, mas alguns municípios aqui da nossa região metropolitana, eles não têm nenhum controle de saber em qual terço da rua está passando a rede, qual que é o diâmetro da tubulação, qual que é a situação daquela tubulação. Então acaba só tapando buracos quando dá um problema. E de forma geral, não se faz muita coisa de trabalho preventivo. Então só para a gente resumir a situação aqui de Campinas, o que é necessário melhorar ainda e o que deve ser feito para manter o que está bom? Porque melhorar, acredito que precisa melhorar até esse índice de perdão, ir melhorando gradualmente, né, relativamente. E também a questão do esgoto, são esses os principais pontos de melhoria ou tem mais alguma coisa? Sim, para Campinas basicamente é isso, porque no contexto da universalização da entrega da água, a gente sabe que quem não é atendido por esse índice, que contempla o 99,69% da população, estão sendo atendidos de outras formas. E se a gente identificar que teve algum problema ou está tendo alguma contaminação dessas soluções alternativas, elas seriam ali revistas e atualizadas. Então na água tratada, a gente vê uma eficiência muito interessante no município. Mas o contexto do tratamento de efluentes, a gente tem que contar então com mais investimentos, novas estações para a gente chegar também, né, nesses 100% do coletado tratado. E o contexto de perda é fazer, de fato, investimento em tecnologia das redes, melhoria do contexto de visualização, como é que está a rede, mudou a pressão, estou tendo um vazamento e tenho um pronto atendimento. E só para finalizar, professora, citando aqui outras cidades também que aparecem aqui no ranking, na nossa região, Limeira está na quarta colocação, logo atrás de Campinas, perdeu só uma posição no ranking. Piracicaba, na vigésima colocação, perdeu 14 posições no ranking, né, e Sumaré está numa posição aqui mais complicada na segunda metade. Está em 53ª, número 53 da posição de Sumaré, perdeu 11 posições em relação ao ano passado. Por que que Sumaré e Piracicaba podem ter tido essa piora no ranking? É alguma falta de investimento? É uma piora no serviço mesmo? O que pode ter levado a isso? O que a gente vê são outros municípios investindo, avançando, e esses outros municípios ficando para trás, né? Então, não é nem o contexto que piorou o serviço que já era realizado, mas não fez nenhuma ação de melhoria. Parou no tempo, digamos assim. É, parou. Sumaré, principalmente, a gente vê que tratamento de influente é uma coisa muito triste no município. E a gente sabe, né, que até esse novo marco legal de saneamento, ele veio como uma proposição para que os municípios se reunissem, formassem consórcios, tentassem melhorar a região, porque quando a gente fala de água, a água não entende que aquele ali é o limite regional do município geográfico e, do lado, ela tem que mudar a característica, né? A gente está numa base hidrográfica e todos os municípios deveriam se ajudar. Só que o que acontece é que, infelizmente, alguns municípios ficam para trás e acabam aumentando, às vezes, o custo de potabilização do município que estiver ali à frente. E, infelizmente, enquanto, né, todos os gestores não tiverem, de fato, o contexto de que o saneamento é um objetivo, né, muito importante para a saúde da população, infelizmente, a gente vai continuar com esse contexto. O município é ao lado do outro com características muito diferentes, né? Sendo que a tecnologia está disponível, mas, infelizmente, falta mesmo realização de obras. Tá certo. Então, professora Laís Almeida, da PUC Campinas, especialista em saneamento e meio ambiente, muito obrigado por atender a CBN e ajudar a gente a entender esse ranking do Instituto Terra Brasil Ranking do Saneamento 2024. Uma boa quarta-feira para a senhora. Obrigada.